Uhuuui galera, beleza? Continuando aqui, parte 2 aqui, BOMAPETICS 62, agora é Grêmio e Atlético Mineiro. É, não, eu ganhei o último jogo, espero que o seu ganha aqui também. Né, lá que foi dos pênaltis, mas... Pera aí, rapidinho... Tá. Não, coloquei errado, ai que burro. Pô, eu fiz tudo errado, cara. Tudo errado, sim. Tá. Ele é volante ou lateral final, né? Tá em dúvida. Mas pelo menos ele tem uma defesa boa também. Uma defesa boa ali. Ah, vou deixar sujo. É... É isso aí. Não, agora é meu time, eu tenho que... Tem que mear. Não, agora é meu time, nós estaremos... Onde o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Comecei bem, comecei bem. Ó. Hum... Quase, quase. Ah, muito baixinho. Gol, 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 gol! Haha! Caramba! Gol... Tô. Também o Victor, né? Também era do Grêmio também. Mas depois eu acho que comprou. Ah. Tá bom, tá bom. Boa vim amarelo, né? Uhum. Mas tava na cara. Hum... É como... Acaba a boca, cara. Você nunca quer conseguir fazer também um gol desses aí também. Mas... Eu acho que eu vou aproveitar e postar esse vídeo... Quarta e o outro quinta daí. Não vai ficar. Eu não consigo postar dois vídeos seguidos. Ele ficou meio grande na internet. É, cara, muito boa, certo? Então eu... Minha internet é muito boa. Então eu não consigo postar daí... Dois vídeos. Um vídeo num dia ali. Não daria. Então eu vou fazer aquele da primeira parte e a segunda parte. Que grande lance. Legal. Né? Vamos ver se ele sabia que eu conseguia ganhar sem senos pênaltis. Pô, cara, eu tô muito bom, cara. Não viu que eu fui direto no... No... No jogador adversário. Passa pro Rodolfo. Aí. Boa. Douglas. Ah, cara, passa certo! Pô. Aí fica chato daí, né? Fica chato daí, né? Pô. Pô. Caramba, caramba! Nossa, o lugar se escantei ainda ali pra... Dar uma força, hein? risio de uma. Boa. E o cara tá feliz. E o cara tá feliz por dentro! E aí. Junta-mão, um dos maiores cascos do futebol oldiama, das maiores maritares no planeta. Pera aí. o cara será que o cara não assim e sim por isso que eu tô vendo ah não não agora já tá melhor agora o meu cara não parece sempre avançar e é é zagueiro defesa ali boa e o ataque uma bosta a vida de 60 avanças e aí e lá na bote e aí é louco ó a bobei muito E aí você sai novamente do telefone e ele vai vir, a mão você vai reivindicar E aí você vai ver que tá, é um pedimento aqui Olha, foi quase, foi quase Meu, que bosta Caramba, cara, só tem falta nesse jogo? Vamos lá, pega a bola dele, meu Deus Na cabeça Ramiro Não, ainda não Siga essa bola, Grui Grog Marcela Grog Cara, tem ninguém ali, porra Meu Deus Vou falar um palavrão aqui, que merda, cara Meu Deus Eu já falei, cara, não tô devendo Se não tá dando Serasa Vamos lá Tá difícil, hein Caramba, só tô nos carrinhos E tô errando tudo, hein Porque o jogo não foi assim, cara Hoje o jogo, realmente, tá bem melhor Traduzindo, eu tô ruim Que bosta, cara Que bosta, cara Não devia ter feito isso É, vai pros pente do jeito que tá É, vai pros pente do jeito que tá Vamos lá, vamos lá O jogo do xadrez Legal Caramba, na mão do goleiro Meu Deus, cara Que merda Que merda Errou, Luan, seu cocô Boa Boa Sabe muito, né Sabe muito, né Ui, cara Isso aí certinho, Douglas Vamos lá Precisão Ainda não Mas não falta muito, não falta muito Aê, caramba Despenalte novo Mas foi Então é isso, galera Segunda parte Aqui no finalzinho Se você gostou Deixa o seu like Comenta E já E já Desgando Que a bateria Tá acabando Então é isso aí Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau